Estamos em frente à Câmara Municipal, hoje realiza-se o Natal sobre Rodas com uma vertente solidária. O espírito natalício que invada os macedenses e que espera que a solidariedade atinja a todos. Este ano revertem as causas a favor da Sércia Mac. Venha daí connosco. Nesta altura do ano é sempre muito bom, porque ter o coração ainda um bocadinho mais quente e todas as ajudas que temos ao longo do ano. Esta é mais uma que vem afirmar que a comunidade está sempre do nosso lado e enche-nos de alegria. Nós damos apoio a muitas pessoas, a várias famílias. Temos utentes que estão lá a viver, que vivem no lar, mas também temos utentes que são de caldo, centro de atividades. E estes bens ajudam toda a gente. São bens de primeira necessidade, são bens essenciais e são bens que fazem falta sempre e que, tendo mais isto, podemos dar mais um bocadinho no outro lado e é sempre muito importante para eles e para nós e agradecemos imenso. Um evento organizado por várias instituições que pretende apelar essencialmente à solidariedade da população, tal como realça Rui Vilarinho, vereador do desporto da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Nós apelamos à solidariedade das pessoas. Isto é um evento, uma ação convertente solidária, uma parceria entre os clubes de ciclismo, a Vimonte, o Clube da Vela Vista e a CCMC e com o apoio da autarquia. Até mais um passeio lúdico. É uma forma de podermos ajudar uma organização com uma importância extrema como é a SACIMAC. Portanto, nós apelamos que as pessoas venham, que contribuam com aquilo que podem e é com esse intuito que aqui estamos. Os mais pequenos esses sabem que o Pai Natal não chega de bicicleta, mas quiseram participar porque são sempre experiências novas. É a primeira vez que estás a participar? Sim. Porquê quiseste vir? Uma nova experiência. Há muito tempo eu queria vir, só que os meus pais às vezes não podiam e é engraçado. É a primeira vez? É. E gostaste? Sim. O que é que gostaste mais? De andar as voltas, porque nunca tinha andado assim tanto tempo e foi divertido. E não estás cansada de ter andado de bicicleta tanto tempo? Isso estou. Mas olha, o Pai Natal não vem de bicicleta, pois não? Não. Vem de quê? De terror. Tu participaste com quem? Com o meu pai. E não tiveste medo ao frio? Eu não. E para o ano queres voltar? Pode ser. Oito quilómetros cheios de luz e solidariedade. Foi o já habitual Natal sobre rodas em Macedo de Cavaleiros. 2 Há andas. Há. 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 Legenda Adriana Zanotto